Será que faz sentido usar um celular com inteligência artificial? A Samsung lançou a linha Galaxy S24 com essa promessa, mas será que é útil? E o iPhone 15? Será que vai ter alguma coisa parecida ou a gente vai ter que esperar um pouquinho? O guia de compras testou os dois aparelhos, o Galaxy S24 e o iPhone 15, para ver o que é verdade e o que não é verdade nessa coisa de inteligência artificial. Lado a lado, o iPhone 15 e o Galaxy S24 são bastante parecidos. O acabamento é em alumínio, tem vidro reforçado na tela e na traseira dos aparelhos. O modelo da Samsung é um pouquinho maior, tem uma tela de 6,2 polegadas contra 6,1 polegadas do iPhone. Mas o S24 tem três câmeras na traseira e o iPhone 15 somente duas. Mas por dentro é a tal da inteligência artificial que faz a diferença. É bom ressaltar que esses truques de IA, quer dizer, recursos, chamam bastante atenção, mas isso não significa que você vai usá-las o tempo todo. A mais útil para mim foi a capacidade de mexer nas fotos usando o editor mágico. Tirar uma foto num ponto turístico e tem uma placa na frente com um monte de gente, basta abrir a foto, ligar o botão de IA e selecionar o que é indesejado na foto. Depois é só pressionar Gerar. Demora um pouquinho, mas funciona. Serve também para deixar itens maiores ou mover alguma coisa na foto. Vale ressaltar que essas imagens ganham um selinho de que elas foram feitas usando inteligência artificial. Outras funções de IA se referem à produtividade. Tem tradutor de mensagens integrado ao teclado para até 13 idiomas. Já pensou em digitar em português e sair do outro lado uma mensagem em inglês ou coreano? Dá até para deixar a mensagem mais profissional ou casual, dependendo de quem vai receber. Tem também um tradutor de ligações. É só ativar a tradução simultânea e sair falando que uma voz automatizada lê na língua desejada a mensagem. Além disso, a IA ainda cria resumos automáticos das gravações de voz e até mesmo da notícia de um site. Funciona direitinho. Mas, no fim das contas, a gente aposta que o recurso de IA mais utilizado vai ser o Circule para Pesquisar, criado em parceria com o Google. É só pressionar a base da tela e desenhar com o dedo o que você quer pesquisar, é qualquer coisa na tela mesmo. E pronto, o resultado aparece em instantes. Mas, e o iPhone 15? Como é que fica nessa comparação? A Apple não tem recursos parecidos ainda, mas algumas partes do celular já usam o IA, só não se fala muito nisso. A câmera do iPhone 15 tem o que a Apple chama de fotografia computacional. Isso nada mais é do que usar várias técnicas que envolvem os algoritmos do celular, além do processador, para criar uma imagem melhor. É só abrir a câmera para ver um exemplo. Sabe quando você mira em algum rosto e aparece um quadradinho em volta? Isso é IA funcionando, dizendo que sabe que tem alguém ali. Outros exemplos de fotografia computacional são o ajuste automático das fotos no modo retrato, aquelas com o fundo desfocado, mesmo que elas não tenham sido feitas desse jeito. E as tais das Live Fotos, que criam imagens em movimento na sua galeria de fotos. Além disso, na galeria de fotos do iPhone, dá para recortar pedaços das imagens de forma automática. É até bem parecido com o que a Samsung faz. Só que dá para colar em qualquer mensagem ou arquivo. Isso também é inteligência artificial, apesar da Apple não falar muito disso. A próxima versão do sistema operacional iOS, a 18, deve ser anunciada no meio do ano, e chegar aos aparelhos no segundo semestre junto com a nova geração de iPhones. E até lá a gente espera ver um monte de novos recursos de inteligência artificial para o iPhone. Para ler o teste completo comparando o iPhone 15 com o Galaxy S24, passa lá no Guia de Compras do G1. Até mais! Tchau! 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 Tchau!